A Gabriele tem 22 anos e deu entrada no processo para tirar a carteira de habilitação. Por um dia, ela agora vai ter que passar por aulas nos simuladores eletrônicos. Eu acredito que falta muita informação, porque às vezes a gente vê no site, na televisão, mas eles não informam como é que vai ser, como que a gente vai pegar essas aulas. A exigência já era para ter começado no dia 1º de janeiro do ano passado, mas uma decisão judicial adiou a implantação em Goiás. A liminar caiu e agora não tem mais desculpa. O centro de formação de condutor que não tiver o simulador, ele não vai poder dar a aula de direção. E o candidato a gente orienta a procurar aquele CFC que já tem o seu simulador, que já está regularizado para ele poder ter as 5 aulas de direção obrigatórias em simulador. O candidato que for tirar a primeira carteira de habilitação tem que fazer agora, no mínimo, 25 horas aulas de direção. 20 são no veículo e 5 em simuladores de direção como este. Ronildo é dono de autoescola e acredita que o equipamento ajuda na formação do motorista. Esse aparelho vai simular as situações adversas que você não encontraria normalmente, né? A copalagem, alcoolemia? A copalagem, alcoolemia, encerração, neblina, né? E quem for tirar o documento pode preparar o bolso. Por conta da exigência, o processo deve ficar mais caro. Hoje, para tirar uma categoria B, por exemplo, com o simulador, vai gerar aí um custo aí de uns 1.900 a 2.000 reais. Em Goiás, por enquanto, existem apenas 30 simuladores. Então, a autoescola que ainda não possui o equipamento deve correr, porque os primeiros candidatos, em breve, já vão precisar passar pelas aulas para obter a CNH. Aquele que for abrir o processo de habilitação da primeira via, ele não tem essa escala, né? Esse tempo ainda aí, mais ou menos, de um mês e meio até chegar a sua aula de direção, né? Para passar todo o processo até a aula de direção, ele não tem esse prazo ainda. Para passar todo o processo até a aula de direção, ele não tem esse prazo ainda.